O que foi, Lua? Eu vou pegar bicho! Tá chorando por quê, mamãe? É dengo? O que foi, mamãe? É dengo, é? É dengo, é, mamãe? Tá chorando por quê? Converse aí! Não chora mais não, viu? Foi o quê? Foi o quê? Foi o quê? Eu vou pegar! Eu vou pegar o bebê! Mua, 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 m Não chora mais, tá vendo? Tá vendo, bebê? Dá beijo. Joga beijo.